O jovem Matheus Vital é o escolhido do técnico Fábio Carilli para substituir o Rodriguinho na estreia do Corinthians na Libertadores nesta quarta-feira na Colômbia contra o Milionários. Com isso, o Timão repete o esquema adotado na vitória contra o Palmeiras, em que o time entrou em campo no 4-4-2, sem centroavante de origem. O Palmeiras viverá uma noite de reencontros nesta quinta-feira, quando estreia na Libertadores diante do Júnior Barranquilho. Dois importantes personagens da confusão contra o Penharol na última edição do torneio estarão presentes. São eles o árbitro da partida, o mesmo que apitou o jogo no Uruguai, e Matias Mir, o jogador que levou o soco de Felipe Melo. Além do mais, Borja terá o desafio de jogar contra o seu time do coração. O Santos terá o desafio de tirar a pressão dos jovens de seu elenco para estrear na Libertadores desta quinta-feira, contra o Real Garcilasso, no Peru. Dos 30 jogadores inscritos pelo Peixe na competição, 15 são formados na base, 14 nunca disputaram o torneio continental. Jair Ventura faz questão de manifestar o seu apoio à garotada, e garante que experiência independe da idade. Indo contra os protestos da torcida e parte do Conselho do São Paulo, Jair tem trabalhado duro para evitar a demissão de Dorival Júnior no comando da equipe. Em reuniões com o presidente Leco, com conselheiros e até com os líderes do time, o ex-jogador tem traçado os pontos positivos do trabalho do treinador e procurado os motivos para que os resultados não venham sendo atingidos da maneira esperada. Essas e outras notícias você encontra no site da gazetesportiva.com, muito além dos 90 minutos.